Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV Online. Imaginei a gente no lugar sobremetida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente no lugar sobremetida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um Lara Vitória e as Estrelas, né gente? Bom gente, hoje temos vários convidados Então gente, vamos com ele Um convidado que eu amo muito ele E é a primeira vez que ele é aqui no meu programa Vem pra cá, Vandelei Souza Alô Oi É isso aí, Lara, tudo bem? Tudo Prazer, realmente é a primeira vez que eu assisto no seu programa, ok? Ok É isso aí, muito obrigado pelo convite E assim que vou passar essa pandemia aí Eu irei convidar você também pra participar do programa Que eu tenho aqui de 15 em 15 dias pela Amaral TV Que bom E é isso aí, muito obrigado O prazer é todo meu, né? Primeiramente E antes de você cantar, eu quero fazer algumas perguntas pra você Pois não, fique à vontade Bom, quanto tempo você tá na música? Ai, não tem muito tempo não, viu Lara? A gente começou mais ou menos cantando mesmo, né? Eu gravei o primeiro disco, acho que não sei se foi por volta de 2008, 2009 Com minha filha, né? A Viviane Souza e a saudosa Anaí E aí eu acho que foi em 2014, 2011, não sei, eu gravei o segundo CD, né? E era pra ter gravado já o terceiro, ano passado Mas negócio dessa pandemia aí Aí foi prorrogando, foi prorrogando E já estamos aí no início de 2021, ainda não gravei Mas e assim, respondendo a tua pergunta, é isso aí Tenho que ter uns 12 anos, mais ou menos Que eu antes acompanhava muito uma dupla, né? Que era Marcelo e Fabiano E sempre dando ajuda pra eles e tudo mais Aí depois eu gravei a primeira música Minha Saudade de Gervalha Aí deu bem certo Aí tomei gosto pelo negócio Aí tô aí até hoje Entendeu? Ah, entendi Bom, você gosta muito de cantar? Olha, isso tudo é consequência, né? Gostar de música eu sempre gostei Deus de pequeno, né? E agora, propriamente dito, cantar Foi um negócio assim, mas Digamos assim Como é que eu poderia dizer? Eu compus a música Saudade de Gervalha Fiz, pedi pra fazer um arranjo assim Só pra matar, tipo, minha curiosidade Aí depois, através do Casa Branca, né? Que era o Baquerito e a Anaí Eu ia participar de uma coletânea deles E eu falei, vocês cantam a minha música, né? E coloca na coletânea, que era um LP Pela gravadora Araponga Aí eles Falei, não, vamos fazer o seguinte Vamos marcar aí, nós vamos na sua casa E a gente vai conversar Falei, tá bom Eles apareceram lá em casa lá E depois de muita insistência A Anaí, com o jeitinho dela e tal Não, você canta, canta Eu falei assim, olha Eu gosto de música, tudo mais cantar, né? Aí ela falou, não, canta sim Aí eu falei, então tá bom Só se você participar do CD comigo E no caso da minha filha, eu iria cantar, né? Aí ela aceitou É tanto que se você ver a minha música do CD Que eu vou cantar, inclusive, agora A primeira música Prevalece mais a voz feminina Que é a da Anaí e da Viviane Souza, minha filha Mas foi bom Aí Deu certo, né? A minha música pegou muito bem Lá em Hervalha, que é a minha cidade de Minas Gerais Na região E hoje tá assim, no Brasil inteiro Só tem uma coisa Só não tô famoso Mas a minha música, graças a Deus Toca em todos os lugares Bem conhecida E aí eu tô Vou gravar o terceiro CD E vamos que vamos, né? Música independente de qualquer coisa Tem que deixar bem claro Independente Se você vai fazer sucesso ou não É uma coisa maravilhosa É uma coisa boa Que faz bem a alma Ah E além de cantar Você também gosta de apresentar E há quanto tempo você tá aqui na Maraú? Não, eu fiz programa aqui muito tempo, né? Com a Viviane Minha filha, Viviane Souza Nós fizemos programa aqui Acho que uns três anos Eu e com ela Viviane e você Aí depois demos uma parada E depois eu voltei fazendo sozinho, né? Acho que daqui a uns dois anos Um ano e meio, me parece Aí fiz uns tempos aqui com a Regina e Pison Nós dois fizemos junto Aí voltei a fazer sozinho E tô aí Entendeu? A gente, assim, as coisas vão acontecendo, né? Não é que às vezes você goste Mas de acordo com as circunstâncias Vão aparecendo as oportunidades E a gente vai Aparecer a oportunidade de fazer o programa Mas nós vamos fazê-lo Ah, que bom Bom, Bordelê Chegou a sua hora Então vamos cantar? Vamos lá Então vamos de música Abraço a todos que saem da live aí Tudo bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Fui à casa da morena Vem de água pra beber Fui à casa da morena Vem de água pra beber Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui para te ver Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui para te ver Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós casado Moreninha, ele vai me compreender Mas depois de nós casado Moreninha, ele vai me compreender É isso aí Pode soltar o outro Meu coração tá pisado Uma flor queimou o Sheikai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você É isso aí Arão O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito A paixão nascer no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para te amar Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Quer cantar quando me vê Eu canto por ter tristeza Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudades de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você É isso aí Aê, Leandre Lê Muito bom Antes de tocar a terceira música aqui, Lara Eu queria mandar um abraço Lá para o pessoal de Uberlândia A Maria, Cristina e Cristina Administradora do meu grupo A Areida Silvana Areida A Euriz Meirelli Lucilete Cassimiro Estado do Rio de Janeiro Michele Lopes Do Anilagem de Moriaé Para o Antônio Carlos Consoni Para a comitiva de Uberlândia Todo o pessoal Para a página Face Mejo Do Antônio Carlos Consoni Helena Grola Emília Lopes Lá em Hervale Janete Farias Enfim, são várias pessoas Itamar, meu primo Pedro A Leia e o Louro Que logo, logo Estarão voltando aqui Para a Marotv Fazer o programa dele Assim que passar essa pandemia E a Alba Chaves Sueli Glória Enfim São várias pessoas Que não dá para a gente mandar o nome Para todo mundo Mas de qualquer maneira É isso aí Maria Cristina Aquele abraço para você Maria Cristina Ela sempre está Agitando lá Na página lá Então é isso aí Aquele abraço E aqui Maria Cristina É a Lara Tá bom Lara Manda o convite Para Maria Cristina Cristina No Facebook Maria Cristina Cristina Ah, beijo Não, manda o convite Para ela lá Ou ela te manda Se você tiver E a mãe me manda A mamãe manda Na verdade Ah, sua mãe É isso Manda o convite Para ela Gente boa É isso aí Então vamos Terceira música Vamos Então vamos lá Aquela rosa Que tu me veste Com carinho Plantei Em poucos dias Ela brotou Pensando em ti Eu chorei O meu amor Pela rozeira É igualzinho Ao seu Todas tardinhas É meu regava Lindos botões florescer A primavera Foi se acabando E a rozeira secou E tu também Me esqueceu Com outro homem Casou Triste chorando Vejo a rozeira Só teus espinhos Ficou Malvado espinho Quem meu peito Gravou A primavera Foi se acabando E a rozeira E a rozeira secou E a rozeira secou Beto também Me esqueceu Como outro homem Casou Triste chorando Vejo a rozeira Só teus espinhos Ficou Malvado espinho Quem meu peito Gravou É isso aí Oi, oi, aê Aê, é show Parabéns, viu? Muito obrigada Mais uma vez, agradeço o pessoal da live Depois, gente, eu mando um abraço para todos vocês aí Que agora aqui na frente não dá para saber, né? Quem que é Eu vou dar uma olhada e muito obrigado pessoal da live Pessoal que acessou o site da Amaral TV E www.amaraltv.com.br Pode acessar que vocês assistirão ao programa aqui no Brasil e no mundo, entendeu? E mais uma vez, obrigado Não, o prazer é todo meu E quero você mais vezes aqui Sim, dando para vir Só dá um toque para a gente Que a gente agenda assim Tá bom? Tá bom, mas antes de você ir Eu quero que você passe as suas redes sociais e o número de contato Então, lá no Facebook eu estou como Wanderlei Souza Oficial Wanderlei com W, Y, Z, Souza, né? Wanderlei Souza Oficial E tem na conta Instagram Tem o Twitter Tem o palco MP3 Mas hoje em dia o que está virando um pouco mais mesmo é só o Facebook Porque o resto é só para encher linguiça, digamos assim Instagram Isso aí é um álbum de fotos Então, para mim não tem muita valia, entende? Para alguns pode ter E Twitter também é só para famoso Enfim Mas eu tenho, tá? Então o foco mais é no Facebook Então Wanderlei Souza Oficial Wanderlei Souza Tem outros Wanderlei Souza, mas procura lá Wanderlei Souza Oficial Capa do perfil, a foto do meu CD Tá bom, Lara? Tá bom, muito obrigada, viu? Ah tá, e também tem o seguinte Tem uma, eu tenho, só rapidinho aqui Tem uma rádio web Que é www.radiohervalia.com.br Radiohervalia.com.br Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado E até uma próxima vez, se Deus quiser Até, muito obrigada, viu? Bom, gente Mais um sucesso Vindo por aí, gente Hoje, gente, de novo aqui no meu programa Como segunda vez A Mariana Ramos Mas antes Eu quero mandar um beijo Pro Richelli Pro Adriano O assessor do Jerry E um beijo pro Jerry Pro meu pai Pra Carmelita Minha prima Lá de Caculé Um beijo Toma rende saudade de você Viu, prima? Bom Então, gente Enquanto isso Eu vou passar Minhas redes sociais Bom, o Instagram É Modelo Modelo Underline Lara Vitória O Facebook Lady Marks E o número de contato É 98285 2571 Bom, gente Ela tá aqui A segunda vez Também é um sucesso Também, gente Amo muito ela De paixão Bom Então, gente Ah, sim, gente Agora vamos com a entrevista Com Aran Martins Tem música nova aí, gente Aqui, ó Bom, gente Enquanto isso Tudo bem, Aran? Tudo bem, você Tudo bem? Boa Eu tô bem Graças a Deus E que você também, viu? Obrigado Tava morrendo Saudade de você aqui, tá? Eu também Eu também Bom A gente vai pegar aquilo ali Bora lá Ai, gente Ei, Aran Eu tenho castigada, né? Tá bom, Aran Obrigado, boa Maran Aí, ó Agora sim Agora sim Então, eu também tava com saudade, viu? Ai, eu também tava Então, é isso aí Bom Aran Quero fazer a mesma pergunta que eu fiz Quando você veio aqui Que foi Há quanto tempo você está na música? Eu tô na música? Sim, nunca Ah, já tem um Tem umas décadas já Meu Deus Dá uns trintinhos aí Os trintinhos Caraca É Por aí Comecei pequenininho, novinho, né? Oi 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 Desligou Melhor se falar aqui até arrumar Bom, gente Obrigada Aran Bom, gente Tentando o som, né? Deu um errinho Mas é ao vivo É assim mesmo Bom, gente Quantas músicas você tem gravadas? Bom Eu tenho Pra ser bem sério Umas 80 músicas aí gravadas Umas 80 aí Quando eu tinha a dupla sertaneja, né? E depois com o cantor solo Que já Estou lançando aí o oitavo trabalho Oitavo CD Essa É Dá umas 100 músicas Umas 100 músicas Por aí O que que tá acontecendo com vocês aí? O que que tá acontecendo aí? Sortaram a bruxa Ah, é Vou correr, gente Ao vivo é assim mesmo Não, mas é pra almoçar que é ao vivo mesmo, né? Tem nada gravado É Isso aí É ao vivo, né, gente? Ao vivo é assim mesmo Bom, gente Queria mandar um beijo pra minha professora Também te canto Eu amo muito ela Beijos Suelen Ogano Beijos Tô morrendo de saudade Então Vamos lá? Bora Bora Vamos de música? Então tchau Vamos de música Vamos de música Solta o som, DJ Bom, gente Música maestro Música maestro Bom, mas antes Suas redes sociais Deu? Minhas redes sociais? E o número de contatos Aram Martins No Facebook Aram Martins No Instagram E no Youtube Tudo Aram Martins Ah, e o número de contato? É 11 9 8191 8140 Ah, então vamos de música? Vamos de música Vamos lá Alô A noite A noite eu sinto solidão Saudade dói no coração Meu pensamento Que amor suspiro De amor suspiro De tanta paixão Nada me segura Vira uma loucura O meu coração Coração pula no peito Fico louco Fico louco por você O desejo vem com tudo E me faz te querer Penso tanto em nós dois Cheio a chamar o seu nome O desejo de te amar Que vem com tudo E me consome Você é meu delírio De amor suspiro De tanta paixão Nada me segura Nada me segura Vira uma loucura O meu coração Você é meu delírio De amor suspiro De tanta paixão Nada me segura Nada me segura Vira uma loucura O meu coração Aê, vamos mais uma com Aran Martins Você é meu grande amor Você é tão diferente Não sei como explicar Seu corpo parece imã Essa força que domina Um desejo que não sei me controlar Seu calor parece chama E aquece a nossa cama Quando a gente vai amar Quando a gente vai amar Basta você me tocar Com seu beijo me calar Que me entrega o ouro inteiro Nosso amor é bom demais Você é especial Você conhece meu jeito Tudo em você é perfeito O seu beijo é fatal Nosso amor é bom demais Você é especial Você conhece meu jeito Tudo em você é perfeito O seu beijo é fatal Seu calor parece chama E aquece a nossa cama Quando a gente vai amar Quando a gente vai amar Basta você me tocar Com seu beijo me calar Que me entrega o ouro inteiro Nosso amor é bom demais Nosso amor é bom demais Você é especial Você é especial Você é especial Você conhece meu jeito Tudo em você é perfeito O seu beijo é fatal Nosso amor é bom demais Nosso amor é bom demais Você conhece meu jeito Você conhece meu jeito Tudo em você é perfeito O seu beijo é fatal O seu beijo é fatal Vamos mais uma com Arã Martim Amanheci em outro quarto Tentando te esquecer Mas não te esqueci Abracei Abracei Um outro corpo A procura de prazer Mas nada eu senti Já briguei Com o meu coração Que só sabe dizer não Que só bate por você Já virei minha cabeça Nada faz com que eu te esqueça Tá difícil sem você Você me deixa louco Você me deixa louco Na vontade de sufoco Só penso em você Nada pode dar um jeito Você vira o meu peito Me impedindo de viver Você está em tudo No meu banho No meu sonho Só penso em te querer Já passei noites na rua Já contei até pra lua O que eu sinto por você Já briguei com o meu coração Que só sabe dizer não Que só sabe dizer não Que só bate por você Que só bate por você Já virei minha cabeça Nada faz com que eu te esqueça Nada faz com que eu te esqueça No meu banho, no meu sonho Só penso em te querer Já passei noites na rua Já contei até pra lua O que eu sinto por você Obrigado, valeu Parabéns, né? Você que tá pra caramba, tava com saudade Obrigado, obrigado Você também canta pra caramba Sério? Obrigada Aí o Barramalho mesmo falou Ah, e você vai na minha live, né? Vamos, vamos estar lá sim É dia 13, né? De março Vai estar quem mais lá? Vai estar a Mariana A Vitória Vai estar a Darlene Com o José Pereira Ai, que maravilha, hein? Você não escapa, hein, José? Nem você, Darlene Vai estar Tatiana e Marques A minha padrinha O Cider, o meu padrinho O MC Dentinho também vai estar lá MC Dentinho, olha aí É isso O Miguel, o Henrique E... já falei a Vitória E a Laura Vitória E a Laura Vitória É Bom, muito obrigado, Aram Eu que te agradeço de coração Obrigado mesmo Posso fazer um agradecimento Posso? Pode Eu, como sempre, não posso deixar de agradecer Ao pessoal lá da Rádio ABC de Santo André No 1570 da AM Muito obrigado Janino, meu querido amigo Janino Do programa Pioneiros da Nova Geração A diretora artística Angelita Brides Pelo ótimo trabalho Pelo ótimo desempenho que vocês têm tido Que graças a Deus Todos os domingos aí A audiência sempre aumentando no programa Muito obrigado Por vocês darem toda a assistência Para nós Nossos novos talentos aí Que estão surgindo aí Na música brasileira Muito obrigado de coração Beijo de coração Que Deus abençoe sempre vocês Com esse trabalho maravilhoso Com muita saúde, paz e harmonia Isso aí Muito obrigada Muito obrigado, tá? Obrigado por ter vindo Obrigado, Laura Vem mais nesse, viu? Opa! Virei sim Bom, gente Antes de chamar A próxima atração Que também é um sucesso Eu vou mandar um beijo Para o Lubirvani Que é um cantor Lubirvani Reis Espero você aqui no meu programa, viu? O Carlos Eduardo Eduardo, na verdade A Gia Alves Beijo A Selma Souza Um beijo, Selma A Renata Nascimento Que é a mãe do Miguel O Miguel A Silvia Rios Beijos Nadinho Lima E Marcos Diamante Estamos rendendo saudade de vocês Bom, gente Bom, gente Joisson Souza Primo Joisson Souza Primo Beijo Anilda Pereira Beijo Isilda Santos A Lia Moura A Marlu Sena Zedequias Bairam de Beijos Saudades Fátima Garcia Rulo Ortobia Bom gente, agora vamos com ela A Atração Que também é um sucesso Que eu amo muito ela Já mudei Então gente, vamos com ela Mariana Ramos A segunda vez aqui no programa Mais pra cima Pra cima Oi gente Bom gente, aqui é ao vivo É assim mesmo Bom gente, pela segunda vez aqui no meu programa Mariana Ramos Tudo bem Mari? Sim, e vou com você? Ah, eu estou ótima, graças a Deus Bom gente Antes dela cantar Vou entrevistar ela também Então gente, daqui a pouco Vai ter o José E eu espero que a Darlene também cante Que ele também vai explicar Como foi que surgiu essa música A moda agora chifre E a Darlene também não escapa hoje não A Darlene não escapa não Gente, a Darlene então Vou verão Que é igual a Mariana Bom gente Bom gente Bom Mari, há quanto tempo você está na carreira de cantora? Pouco tempo Sério? Há quanto tempo? Tipo... Um mês? Não Um mês não Uns quatro meses Cinco Um ano Um ano por aí Ah, um ano Nossa, que bom, hein? Bom, deixa eu ver Com quantos anos você começou a cantar? Com quantos anos que eu comecei a cantar foi ainda com 12 anos? Ah, que bom, viu? Estava morrendo de saudade de você aqui no meu programa Eu também Estava morrendo de saudade Né? Bom, muito obrigada Mari por ter vindo E antes de você cantar Eu quero que você passe suas redes sociais e o número de contato O meu Facebook é Ramos Mariana Mariana O meu Instagram é Mariana Coimbra 1 E o número para contato é É 119980446 Aê! Então vamos de música? Vamos Solta o som, maestro Nosso sonho de criança É Cantar na televisão Ser uma popstar E viajar nesse mundão Fazer as crianças felizes Mandar mensagens positivas Virar superstar E ser reconhecida Nosso sonho de criança É brincar com vocês Brincadeiras que hoje não Me brincam mais Desclar da infância Alegria e liberdade Pula, 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 corre, 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 dança, 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 cante e rebole Rebale 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 Trabaler Pula, 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 corre, 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 dança, 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 cante e rebale Rebale Brincadeira Largo Brincadeira Não Já Brincadeira Stras Nosso sonho de criança é cantar na televisão Ser uma pop star e viajar nesse mundão Fazer as crianças felizes, mandar mensagens positivas Virar super star e ser reconhecida Nosso sonho de criança é brincar com vocês Brincadeiras que hoje não se brincam mais Besar da infância, alegria e liberdade Dizer não à violência e sim à felicidade Pula, 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 corre, 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 dança Pula, 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 corre, 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 dança Pula, 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 corre, corre, dança Pula, 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 corre, corre, dança Aê, vamos mais uma com Mariana Ramos Eu sou criança, coração cheio de esperança Estou assim como se dizem A porta pra ver que vai me ver Vai ser minha história A minha vitória Cantar é o meu papel Vitória é o meu troféu E como esse filme é minha história Meu sonho me ilumina Sonhar é minha sina É meu direito em casa e na escola É minha vida Uou, 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 quanta luz Uou, 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 que luz Cante é o mundo como um dia de sol Uou, 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 quanto sol Uou, 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 que luz Cante é o mundo ao meu redor Já vintei Eu acolhi Com lápis de cores Coando no meu sonho E o céu Eu que me arro Mais estrelas Eu faço o meu mundo O meu sonho me leva Até o carro ao céu Pula, 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 corre, dança Pula, 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 pula Oh, uou, uou, quanta luz Uou, 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 o dia de luz Brilhante é o mundo como um dia de sol Uou, 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 o biggestão Uou, uou, uou desapareceu Ele é o mundo ao meu redor Já deixei Meu amor E li Com álbum de cores Estou indo Meu sonho Meu ser Eu viajo Nas estrelas Baixo que eu pulo Meu sonho me leva feito um carrossel Já pintei meu arroíris Coloque de cores colorindo meu sonho, meu céu Eu vi azul nas estrelas Eu faço meu mundo, meu sonho me leva feito um carrossel Deixar da infância, alegria Aê, Mari! Amei ter você aqui de novo. Eu também adorei. E eu amei essa música. Bom, gente, muito obrigada, Mari. Você quer agradecer? Claro! Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha família, meus pais. Quero agradecer a todos os telespectadores da produção da Amaral TV Por estar me dando mais uma chance de eu estar cantando a minha música aqui pra vocês Aos meus seguidores Porque se não fosse por eles e nem por Deus, eu não estaria aqui hoje E você, Lara Vitória, minha maravilha Obrigada, viu? Bom, Mari, muito obrigada mesmo por você ter vindo Eu que agradeço muito Estava morrendo de saudade Bom, gente, muito obrigada, Mari Beijo 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 para Márcia Souza Beijos Bom, gente E, gente, quero mandar um beijo pro meu pai também Beijos, pai Beijos, beijos, beijos Bom, gente, também quero agradecer a todos Principalmente a Deus, viu? E agradecer a minha mãe e a minha família toda E melhoras pra Selma, gente Melhoras, viu, Selma? E melhoras pra sua filha também Bom, gente, agora vamos com ela Ou muito ela, cara Ela tá aqui de novo Meu Deus, amo muito ela Vem pra cá, Darlene Deixa eu ver Acho que quinta vez no meu programa, né? Quinta vez Quinta vez Logo, logo a sexta Cara, essa daqui tem um vozeirão Que eu nunca Eu não sei de onde veio Faz a propaganda, vai, é bom E canta muito, viu, gente? Você acha? Exato Eu acho, não Claro, claro que você canta Tá Vamos lá Então vamos Vamos Só o tomo, maestro Não 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 Gente, ao vivo é assim mesmo Mas antes Quanto tempo tá na música? Olha, muito tempo Muito tempo Tá muito tempo Então vamos De música Vai acontecer milagres Milagres Hoje aqui Vai acontecer milagres Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagres Vai acontecer milagres Hoje aqui Hoje aqui Vai acontecer milagres Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagres Por onde ele passava Alguém logo gritava Vai ter milagre aqui Eu já posso ouvir Jesus Jesus Já vem ali Os aos ocros falavam Os aos ocros falavam Eu conheço aquele olhar Aquele olhar É um olhar de amor Eu conheço o meu Senhor É um Deus de milagres É um Deus de milagres 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 E vai acontecer milagres Hoje aqui Vai acontecer milagres Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagres E vai acontecer milagres Faça como aquela mulher Toque nele pela fé E veja sarado Veja libertado Dele vai sair virtude E dele vai sair a cura Que você procura Vai acontecer milagres Hoje aqui Vai acontecer milagres Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagres Vai acontecer milagres Sim Uns aos outros falavam Uns aos outros falavam Eu conheço aquele olhar Eu conheço aquele olhar Eu conheço aquele olhar É um olhar de amor Eu conheço o meu Senhor É um Deus de milagres Então Me depare, ó igreja Se depare, ó igreja É um milagre Não milagre acontecer Não milagre acontecer Eu já posso sentir Pois Jesus está aqui E vai fazer milagres Milagres, milagres Vai acontecer milagres Vai acontecer milagres Hoje aqui Vai acontecer milagres Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagres Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a tua dor O teu Deus que é doutor Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a tua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a tua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Já aconteceu milagre Vamos dizer Darlene Darlene 1199 e temos as redes sociais do nosso cantor José Pereira que é José Pereira, o Facebook oficial A Moda Agora é Chifre que é o blog dele e tem o Youtube que é JP A Moda Agora é Chifre que é só colocar lá A Moda Agora é Chifre que já entra direto no Youtube do José Pereira e você gosta do chifre ai eu gosto eu sei que você gosta do chifre você também fez uma música com chifre ai você fala pra ele que você vai mostrar pra ele que chifre dói ele tá ali só ouvindo bom, muito obrigada Darlene eu que agradeço e volte mais vezes pode deixar, e tem como vir no programa da Lara e não cantar? e você também vai estar no live e você vai cantar também não vai escapar não com o maior prazer dia 13 de março março e eu quero presente, viu? ah, entendi eu quero presente que eu não saio de lá sem meu presente você tá me devendo um presente você lembra? ah, tá, tá lembrei, lembrei, lembrei tá bom, minha princesa beijo pode deixar que eu levo um presente eu compro fui bom, gente antes de chamar a gente José Pereira eu quero mandar um beijo para a Cícera Cruz minha tia beijos, tia para a Márcia Souza que eu já mandei um beijo mas vou mandar de novo para o Tony Brown Brown, né? Tony Brown beijos o Cláudio Marques beijos o Luiz Carlos do Arrocha beijos morrendo saudade MC Dentinho beijos MC Dentinho Ramos da Padaria beijos Ramos Marque beijos Marque beijos beijos Ale Eduardo Ótica Imperial beijos bom, gente agora vamos Tinoco semente beijos Edinho Silva beijos agora, gente vamos com ele a moda agora é chifre, né, gente? tava com saudades de ouvir a moda agora é chifre tava com saudades então, bora lá, gente um beijo, Walter bom, agora vamos com o José Pereira bom, gente mais, hein? e, gente a minha live vai ser dia 13 de março lá em casa e a José também vai estar lá então, tudo pronto? então, vem pra cá José Pereira oba ói nós aqui de novo chachando oi tudo bem? bom com você vai ser diferente com você você vai cantar então e vai cantar a moda agora é chifre porque o que? no final quando você terminar de cantar eu quero saber a história direitinho sim eu quero saber então tá bom eu quero saber aí a gente tem que invertir a escala lá o Maestro tem que invertir porque estava primeiro pra começar com dizem o raparigueiro mas aí raparigueiro tá vamos começar com o raparigueiro e depois com a moda agora é chifre mas assim eu quero a moda é chifre e ela vai vir por último porque primeiro tem o raparigueiro que seria o Zuzum 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 ai eu quero o Zuzum 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 eu amo essa música a gente diz porque na música fala de um cara bem raparigueiro que gosta de beber fica a noite todinha nos bares então a gente diz raparigueiro mas o título justo da música é Zuzum Zuzum que é de João da Águia José Pereira e eu amo essa música que é lá de Fortaleza Ceará mandamos um abraço pra Fortaleza abraço e vamos nessa vamos vamos cantar então bora então manda maestro vamos nessa Zuzuzum vamos de som maestro é isso aí todo mundo pode morrozinho bem gostosinho o Zuzuzum não se preocupe se eu sou raparigueiro se eu sou um cachaceiro é problema meu tô nem aí pode quem quiser falar gosto muito de mulher mas não quero me casar não se preocupe se eu sou raparigueiro se eu sou um cachaceiro é problema meu tô nem aí pode quem quiser falar gosto muito de mulher mas não quero me casar e eu não quero Zuzuzuzum eu não quero rapariga meu negócio é forró bebê rapariga e eu não quero Zuzuzuzum eu não quero faça a noite que a Boa não se preocupe se eu sou raparigueiro se eu sou um cachaceiro é problema meu tô nem aí pode quem quiser falar gosto muito de mulher mas não quero me casar não se preocupe se eu sou raparigueiro se eu sou raparigueiro um cachaceiro é problema meu e eu não quer Zuzuzuzum eu não quero Meu negócio é forró, bebê, rabarigá Passa a noite inteirinha bebendo e vai em bar Meu negócio é forró, bebê, rabarigá Passa a noite inteirinha bebendo e vai em bar Vai! É isso aí, Larinha! Na sua live, vamos ter zum, zum, zum! Eu não quero zum zum zum, eu não quero celebrar Meu negócio é forró, bebê, rabarigá Passa a noite inteirinha bebendo e vai em bar Eu não quero zum zum zum, eu não quero celebrar Meu negócio é forró, bebê, rabarigá Passa a noite inteirinha bebendo e vai em bar Isso aí é para os rapazes que gostam de passar todas as noites E bares, e bares beberem Eu não quero zuzum zum Agora vamos pro lado de lar do oceano Andemos em Itália com Um Gato Neblu, a música de Roberto Carlos Que vamos recordar Com muita honra, com muito prazer Então vamos já na carreira Um Gato Neblu Quando era o bambino, que alegria Jogar a la guerra pela via Saltar um cancello e o E.T. E depois Um Gato Neblu Guarda as estrelas Com muita honra, com muito prazer Uma lágrima, sei Bambina, bambina, vida minha Com o fumo de filha Que vai via Que vai via Que vai via Uma lágrima, com muito prazer E depois E depois E o bambino, que vai via A moda agora é chifre É chifre pra todo lado Minha irmã já botou chifre Até no meu cunhado A moda agora é chifre É chifre pra todo lado Minha irmã já botou chifre Até no meu cunhado Ai meu Deus do céu Já estou preocupado Até minha cabeça Quer usar chapéu furado Ai meu Deus do céu Já estou preocupado Até minha cabeça Quer usar chapéu furado A moda agora é chifre É chifre pra todo lado Minha irmã já botou chifre Até no meu cunhado A moda agora é chifre É chifre pra todo lado Minha irmã já botou chifre até do meu cunhado Minha mãe traiu meu pai, mas não estou preocupado Porque a minha irmã também traiu meu cunhado Ai meu Deus do céu, já estou preocupado Porque minha cabeça quer usar chapéu furado A moda agora é chifre, é chifre pra todo lado Minha irmã já botou chifre até do meu cunhado Ai meu Deus do céu, já estou preocupado Ai meu Deus do céu, já estou preocupado Até minha cabeça quer usar chapéu furado A moda agora é chifre, é chifre pra todo lado Minha irmã já botou chifre até do meu cunhado A moda agora é chifre, é chifre pra todo lado Minha irmã já botou chifre até do meu cunhado Cuidado os namoradores, que a moda agora é chifre Sabe que gosta muito de namorar? Atenção, chifre Aí vai de novo, vamos que vamos, aí basta Aí é muito chifre Vamos falar com a Larinha aqui Já acabou, você estava tão empolgada O tempo voou É, o tempo voou mesmo Então, pode falar o que você quiser falar Depois eu vou querer que você mande um beijo Pra sua padrinha Madrinha, padrinha, madrinha, padrinha Madrinha Padrinha, né? Musical, econa Pra lá, um pouquinho mais pra lá Isso É, Luciana Luciana Beijo pra você, Luciana E logo, logo, penso que vamos estar aí Poder falar com você pessoalmente Porque pra Avelino e Salerno Tá 20 quilômetros Podemos nos encontrar tranquilamente Valeu? E levar um abraço da Larinha pra você Bom Aí na Itália Eu queria saber quando é que você vai fazer uma visita lá na Itália pra gente Então Depois que acabar essa pandemia Provavelmente Aí tá certo Porque assim, eu vou ter que desmarcar também Porque tipo, eu tenho muito show lá em Urundi Na Bahia Ah, legal E aí todo final de ano eu vou pra lá E aí eu tenho um show pra fazer Só que assim Eu acho que quando acabar essa pandemia Vai voltar Porque tipo Eu já desmarquei o quê? Sete shows Por causa dessa pandemia E aí eu acho que vai acontecer É, porque é ruim, né? Sete shows E aí eu vou voltar aos poucos, né? Porque assim É na Bahia, né? E aí, mas assim A gente vai dar um jeito aí, né? Ah, qualquer coisa Não tiver nada assim Nem tiver na Itália Mas é fácil Você pega o aéreo aqui À noite de manhã Você já tá lá com a Luciana É Uma coisa rapidinho É como Você começa a fazer o bael de dois aqui Você pensa Senão você vai comer ele lá na Itália Porque é rapidinho Dez horas e meia Você tá na Itália Nossa, é rápido mesmo Contra embarque e desembarque Você faz aquelas onze horas Doze horas Em tudo, né? Mas O voo mesmo é dez horas Dez horas e meia Aí você já está na Itália Com a Luciana Mas você conhece ela pessoalmente? Conheci, não Não Mas aí eu Vai ter o prazer de conhecer ela Pessoalmente, seguramente Ou ela vindo aqui Ou você vem lá na Itália, né? É Porque eu peço Eu falo com a Luciana E você Eu acho que já teria que ter Arrumado alguns shows pra ela Lá em Salerno Porque tem muitas casas de shows Lá em Salerno Tem muitas Discotecas Que preferem Fazer coisa Como se diz Com pessoas Com atração Estrangeiras, né? É E você É uma atração Que vai valer muito Lá na Itália Isso aí eu tenho certeza Obrigada, viu? Bom Agora vamos Uma pergunta Que não Que eu quero falar faz tempo Certo Pode perguntar Como foi Essa história Que você criou A música A moda Agora é chifre Porque eu fiquei sabendo Da metade da história Agora conta pra gente aí Olha, pra dizer a verdade Essa aí é uma história Não foi inventada Não foi inventada Mas foi uma história verídica Do nosso amigo Chagas Alves Lá do Piauí Quatro reais, né? Quatro reais Exatamente Não com ele Não com ele Mas com os vizinhos dele Aí ele pegou Essa Ele se inspirou Nessa traição Do 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 vizinhos E me apresentou Essa música Eu falei Olha Pra falar do vizinho Eu não sei Porque vai ter Qualquer vizinho Que não vai gostar Então eu vou falar Da minha irmã Porque se ela não gostar Tá tudo em casa Aí eu peguei Pus a minha irmã No meio Pus a minha mãe Porque a minha irmã A minha mãe Traiu meu pai Mas foi pra ser Meu pai Não é que ela traiu Com outro homem Minha mãe traiu meu pai Porque logicamente Quando uma Praticamente Uma mãe Tem mais de um filho É trair o próprio filho Então Eu fiz Minha mãe traiu meu pai Mas não estou preocupado Porque a minha irmã Também traiu meu cunhado Porque ela teve dois filhos Minha mãe teve cinco filhos Então foi uma traição Em tudo em casa Então eu inventei Inventei não Modifiquei essa música Do Do Chagas Alves Porque ele falava Do vizinho E eu falei Da minha própria família Pra dar um motivo Nessa música Então por isso que eu falei A moda agora é Chico E pegou sim Porque a gente ia Essa música Ela veio até de um momento De última hora Que eu nem ia gravar Essa música Porque nós estávamos Com outro projeto Mas um primeiro projeto Não deu certo Por qualquer Pequena coisa Que aconteceu Mas depois Aí a gente inseriu A moda agora é Chico Porque eu pensava Que quem ia puxar o CD Nesse CD que eu fiz O ano passado Era Marcas do que se foi Inclusive eu pedi Para o meu amigo Aran Me acompanhar aqui no programa E também do amigo Miguel Lá na Sinec Ele me acompanhou Ficou muito legal Eu estou pensando Fazer uma nova Gravação Junto com Com o nosso amigo Aran Aran Dessa música Que é Marcas do que se foi Que tal vocês não gravarem Uma música Junto com Autoral Assim tipo Uma metade Foi você que escreveu Outra metade Foi ele Podemos fazer isso aí Tranquilamente Ou a gente pode gravar Assim nós três O que vocês acham Exatamente A gente pode criar Uma coisa que pra mim Será uma honra muito grande Ter uma parceria com você Com o Aran Vai ser uma coisa maravilhosa Isso aí Vou gostar Ah E fique sabendo Viu Você vai ver Que chifre dói É Então manda ver Porque eu estou saindo Foda de chifre Tchau Larinha Tudo de bom pra você Tá Bom Eu quero Não 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 Ah As redes sociais Né Bom As redes sociais Eu acho que a minha assessora Já fez aí A Darlene Silva Ela No 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 Segue lá JP A Moda Gorexif Youtube A coisa do Instagram E se alguém quiser Chamar direto É só Fazer o DVD 11 9479 40 359 E nós Vamos até o céu Porque daqui Pra Itália São quase 11 mil quilômetros Mas a gente Com um avião 10 horas Estamos lá Deus quiser Se eu contar pra você Uma coisa Você não vai acreditar Então pergunte Eu vou ver se eu acredito ou não Não, eu vou contar Ah, você vai contar É Ah, vai cantar Vai contar cantando Não Eu vou contar uma coisa E acho que você não vai acreditar Então pode falar Eu nunca andei de avião Nunca? Nunca É como se você estivesse aqui Depois Um pequeno probleminha É quando ele vai subir E vai descer Ou quando Tem um pouquinho De turbulência Durante Quando está passando O Atlântico Aí vai Daquela tremedia Mas Quando ele está direto Mesmo Sem nenhum problema É como se eu estivesse Caminhando aqui Tranquilo Você vai Tomar um cafezinho Você vai comer um lanche Você vai tomar um refri Como se estivesse no seu apartamento Tranquilo Ah Valeu Valeu Pode perder o medo Porque o medo Olha Uma coisa eu te digo Hoje ter medo De alguma coisa É Porque se a gente tiver Eu nunca Eu também pensei Que nunca ia viajar De avião Uma vez E depois que eu fui Para a Itália Já fiz mais de 15 viagens Vai e vem E essa aqui Vai ser a viagem Foi a viagem que eu demorei mais Aqui no Brasil Foi essa Que eu vim Do 2019 Cheguei aqui No dia 29 De novembro De 2019 Aí fiz Resolver os problemas Tinha que resolver Fui lá para o Rio Fui para Fortaleza Gravei esse CD Depois voltei para o Rio Fui para a Lagoas Fiquei 20 dias em Lagoas Vim para São Paulo Depois voltei para a Lagoas de novo Foi aquele giro lá Quando eu pensei de voltar Pum Entrou a pandemia Aí me blocou Não consegui mais partir Porque tinha que fazer Todos os exames Tinha que ficar de quarentena Lá na Europa E quem sabe aonde Porque a gente faz dogano No primeiro país Que chega na Europa Pode ser a Amsterdã Pode ser a Madrid Na Espanha Pode ser em Portugal Pode ser na França Pode ser qualquer Onde você chegar E você teria que fazer A quarentena Eu falei Se era diretamente em Roma Ou a Milão Tudo bem Não tinha problema Porque tem o conhecimento Lá e tal Não tinha nenhum problema Mas a Amsterdã A Espanha É coisa Estar na Espanha É como se estivesse No Brasil É Eu digo não Eu prefiro Ficar aqui mesmo Bom Passar tudo A gente vai embora Se Deus quiser Eu estou surpresa Com a história Que eu acabei de descobrir Estou surpresa Estou chocada Confesso Inclusive eu quero mandar Um abraço Para o nosso amigo O ator Autor Dessa música Que é Chagas Alves José Pereira João da Águia E Mari Montana Mari Montana A gente deu a participação Para ela Porque estava No período Eu gravei umas músicas Com ela lá em Fortaleza Também E está no meu CD Com a Mari Montana Que está A música Cicatriz De Zezinho Barros Que eu canto Uma parte Em italiano E ela canta Outra parte Em português Por isso Que eu não apresento A música Do Zezinho Barros Aqui na versão Italiana Porque tem A voz minha E a voz dela Mas eu vou fazer Só na minha voz A música Cicatriz E depois eu vou apresentar Aqui Para todos vocês E no italiano Verão Tá bom Tá bom Muito obrigada Obrigado você Larinha Te deixo tranquilo E me dá a resposta Da moda Da moda Vamos chamar Todo mundo Para Não Ah Você vai cantar E depois Valeu Mas ele já pode Vim para cá Ah Então fica aqui Não Eu vou Eu vou apresentar Vocês saem Depois eu volto Eu vou apresentar Você e saio Depois eu volto Tá então eu vou sair Então É Vai lá Aí eu vou apresentar Gente Diretamente Do Brasil Para o Brasil Do Brasil Para o Brasil Tenho o prazer O maior prazer De apresentar Para vocês Essa maravilhosa Voz E belíssima Ragazza Brasiliana Flávia Vitória Show Com vocês É isso aí Vamos lá Ei Aí sim Sai por aí Cantando tudo Que é mulher Não liga pra mim Fazendo o que você quer Vem de casa A noite terá sozinha Mas o que você tá guardado Seu paqueira do galinha Chega a noite Toma banho Se perfuma Não sou nisso Pelo chão Mas se encher No bad boy Vai me pagar É bom Mas sua moeda Vou plantar Que pai de chifre Só pra ver Como é que dói Ah não Você vai ver Que chifre dói É mesmo Vou te mostrar Que chifre dói Sujeito Você vai ver Como é que dói Viu Comigo vai ser Desse jeito Aí é ruim Você vai ver Que chifre dói Vou te mostrar Que chifre dói Sujeito Não faço isso Não é menino Você vai ver Como é que dói Viu Comigo vai ser Desse jeito Mas a minha história Lá é vitória Foi tudo em família É só uma mentira E não teve traição É De manhãzinha Chega com a cara mais lisa Chega de bato na camisa E vem querendo me agradar A loira aqui Já tomou a decisão Caia fora Bonita Vai procurar Onde morar Com mim é assim Toma lá da carne E vai me segurar E dessa vez é pra valer Fica me botando chifre Olha que eu vou devolver E se pisa aí Meu galo O papai É achar você Não Você vai ver Que chifre dói Sujeito Vou te mostrar Que chifre dói Sujeito Não Você vai ver Como é que dói Viu Comigo vai ser Desse jeito Mas por quê Você vai ver Que chifre dói Vou te mostrar Que chifre dói Sujeito Você vai ver Como é que dói Viu Comigo vai ser Desse jeito Aí não Você vai ver Que chifre dói Vou te mostrar Que chifre dói Sujeito Você vai ver Você vai ver Que chifre dói Viu Comigo vai ser Desse jeito Mas não teve traição Não teve traição Eu digo pra você E todo o coração Porque a música do chifre É só uma invenção Ai meu Deus Amei Parabéns Parabéns Obrigada A mãe da Mariana Tô morrendo Mas não Não dói Porque é só uma invenção É só uma invenção Não teve traição E gente Eu quero falar Que a cantora Composição É da Selma Souza Mas ela me deu Selma Souza A irmã do Ferreirinha Isso Do Ferreirinha O Ferreirinha Forró e vaquejada Exato Mas por que eles não vieram hoje Do seu programa Então Porque a filha da Selma A grandona Que é dentista Ela tá doente Então vamos respeitar O silêncio dela Logicamente Pra eu não se apresentar Pra não Ter mais problema E nem trazer problemas Pra outras pessoas Bom gente Chegou a hora Então eu quero Chamar todos Que participaram aqui Pra encerrar o programa Nosso amigo Ayrã Martins Darlene Silva Darlene Mariana Ramos Mariana Ramos Parabéns Vanderlei Sousa Também E Darlene Vem pra cá menina Mariana Ramos E o nosso amigo Como se chama ali? Vanderlei Nosso amigo Vanderlei Vanderlei Sousa Ficou legal né? Essa música aí A resposta do chifre aí A gente tem que Põe um rap no meio aí Tá de novo com essa pessoa O primo acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te ouvir Joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te ouvir Joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau